É realmente a senhora crê que seja possível comunicar-se com almas do outro mundo? Mas é claro, eles se comunicam por meio de pancadas. Uh, pra mim já bastam as pancadas que a dona Florinda me dá. Não estou falando de pancadas de bater, mas de som de pancadas. Uma pancada, quer dizer sim. Duas pancadas, querem dizer não. E a que horas a gente começa a escutar? Quando conseguir me concentrar. Felício. Felício. Me sinto penetrar no aposento dos umbrais. É, no fundo à direita. Cole a boca, não interrompa. Seres do outro mundo. Quero saber se há aqui algum morto. Se há aqui algum espírito, que responda. Oh, sim! Disseram que sim! Não, não, não. Eu não acredito. Sim! Sim, homem. Você não ouviu que uma pancada quer dizer sim? E que duas pancadas querem dizer não? Não é preciso me dizer. Já me haviam dito. Ou acha que eu sou um idiota? Disseram que sim. É mentira. Eu sou uma pessoa inteligente. Mamãe! Vem a nós. Esperem a voz do Kiko! Ele já morreu? Não! Silêncio! 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 Se há algum defunto nesta residência, que se manifeste de corpo presente. A toalha! A toalha está se mexendo! A toalha! Isso é coisa muito frequente. Não estranhem se a mesa também começar a se agitar. Mamãe! O que acontece não é? Não estranhe. Mini